Itajaí vai tremer 18 de agosto, 22 e 30 Back to the new L.C. DJ Daft Punk A Loki Back to the new A festa dos anos 90, 2000 E New Generation Os clássicos mais dançantes da atualidade E muito mais Animando a pista DJ Kiko Melo Tocando no vinil DJ Menudo de Blumenau E DJ Farley Serre Tocando 100% com vídeos A festa que você esperava está de volta Segunda Back to the new 18 de agosto, 22 e 30 Na Sociedade Tiradentes, em Itajaí Ingressos antecipados, primeiro lote, 15 reais Camarotes e informações no WhatsApp 4799-629-2237 Ou 99977-2080 Back to the new Organização Farley Serre e Rogério Maguila Tonight I'm going on